Ah, eu adoro esse clima de magia, bruxos, bruxas. Eu e a minha filha adoramos Harry Potter, hein? A gente é fã mesmo. No quadro Plástica e Saúde, temos agora a oportunidade de aprender mais sobre vários procedimentos cirúrgicos que certamente vão ter impacto aí na saúde e também na estética. Você já ouviu falar de blefaroplastia? O nome é complicado, mas a cirurgia é classificada como simples e tem rápida recuperação. É uma cirurgia plástica nas pálpebras. E quem explica mais pra gente é o cirurgião plástico, doutor Tiago Bodanese. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando sobre essa cirurgia com um nome tão complexo, blefaroplastia, mas com uma procura tão grande, né? O nome, como eu já disse, né? É complicadíssimo de falar, mas é uma cirurgia simples? Como que é? É, é uma cirurgia relativamente simples, que nada mais é do que a remoção do excesso de pele ou muitas vezes outros tecidos como uma bolsinha ou a faixa muscular da pálpebra superior ou mesmo da inferior. Mas isso se dá pra tratar o que muitas pessoas nos procuram no consultório reclamando do olhar cansado. Então você que muitas vezes acorda cedo, ou você que tem até uma tendência genética de ter sim aquele olhar mais cansado, mais caído, ou mesmo olheiras, você pode sim resolver esse problema através da blefaroplastia. Esse olhar cansado, né? Ele pode aparecer em pessoas muito jovens, né? Não necessariamente com a idade, com o aparecimento de rugas, marcas de expressão. Exatamente. Excelente pergunta. Muitas vezes os pacientes nos procuram. Vanessa, eu tenho idade pra fazer blefaroplastia? Não é idade, gente. Importante entender é indicação. Se você jovem, já com 20 e poucos anos, que tem uma tendência genética, começa a cobrir aquela pelezinha, começa a atrapalhar pra fazer o delineador, a maquiagem, começa a sentir mais cansada, as pessoas às vezes reparam você com um aspecto mais cansada, ou mesmo que comece a aparecer aquelas bolsinhas embaixo, você sim já tem indicação de fazer a blefaroplastia. A gente faz um convite pra quem tá acompanhando a entrevista que participe com perguntas pro 98871-9831. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, ela pode ser respondida ao vivo aqui pelo doutor Tiago Badanese. E a gente continua então falando, feita essa cirurgia, tem uma rápida recuperação, doutor? Tem. Tem uma rápida recuperação, muitas vezes isso pode levar os primeiros dias. Por quê? Porque é uma cirurgia relativamente simples, como falei, remove-se o excessozinho de pele, dessa parte superior principalmente, deixando a cicatriz num aspecto bem estético, bem na marquinha da preguinha do olho, fazendo com que muitas vezes, quando você tá com o olho aberto... Nem aparece. Praticamente, Vanessa, nem aparece a cicatriz. Tem um corte também na parte de baixo, doutor? Excelente pergunta. Tem. E essa é uma grande dúvida das pacientes, tanto homem quanto mulher, que nos procuram, doutor, e se eu fizer de baixo, onde que vai ficar a cicatriz, né? A cicatriz estética nossa, da cirurgia plástica, ela é localizada bem embaixo dos cílios, rente aos cílios. Então, fica praticamente imperceptível, né? A pessoa tendo uma boa cicatrização, fica basicamente imperceptível nessa região rente aos cílios, que você pode tratar removendo... Geralmente são três bolsas, Vanessa. As pessoas não entendem, mas é importante explicar. Nós, anatomicamente, nós temos basicamente três bolsas aqui, que com o tempo, elas vão aumentando de volume, como se fosse uma hérnia. E vai se tornando inestético, com aspecto cansado, né? Então, tem mais pertinho do nariz, no meio, lateral. E a gente, através de uma pequena incisão aqui, consegue remover esse excesso de bolsas, né? E também, muitas vezes, aquele excesso de pele, que quando você dá um sorriso, né? Você vê isso com mais evidência. Sim, fica mais marcado. A gente já tem pergunta do público para o doutor Thiago Bodanese? O pessoal ainda está mandando pergunta. Doutor, te pergunto o seguinte. Essa cicatriz, né? Por exemplo, alguém que tenha queloide, tem que ter já um alerta, por exemplo? Pode ficar uma cicatriz maior ou não? Excelente pergunta. Imagina um queloide na pálpebra, né? É horrível? Então, veja. É muito raro, gente, nessa região das pálpebras, a gente encontrar queloide. Por quê? Porque o queloide é uma cicatriz grossa, inestética, feia, que é mais localizada na linha média ou áreas de tensão, como, por exemplo, no cotovelo, no joelho. Essa região dos olhos, Vanessa, a pelezinha é bem fininha, tem uma flacidez, tem excesso de pele, então a cicatriz geralmente costuma ficar muito boa, muito bem, sabe? Já fica mais imperceptível, né? Exatamente. Que queloide são pessoas que têm dificuldade de cicatrização, né? Acaba ficando uma cicatriz um pouquinho mais grossa, né? E aí, então, na área dos olhos, essa cicatriz fica um pouquinho mais suave. Isso. A gente pode também associar alguns cuidados para evitar o queloide, né? Como o uso de cremes, pomadas, produtos que realmente vão diminuir essa tendência. E para você que tem queloide, não se preocupe. Existem, sim, métodos preventivos, como o uso de corticoides locais, beta-terapia, radioterapia e até mesmo lasers que ajudam a prevenir isso, tá? Não é um impedimento total. Doutor, eu imagino que muitas pessoas estão pensando na área dos olhos, é muito sensível, né? Fazer uma cirurgia, recebe anestesia local, como é uma cirurgia rápida, né? Tem algum risco para a questão da visão? Excelente. Muitas vezes, nós cirurgiões plásticos, nós tomamos mais tempo, Vanessa, para fazer a marcação e o preparo do que o próprio procedimento em si cirúrgico, tá? É um procedimento rápido, ele pode ser feito com anestesia local, uma anestesia pequenininha nessa região, tanto em cima quanto embaixo, ou se o paciente quiser uma sedação, dormir, o geral também pode ser feito, o que é mais raro acontecer. A recuperação é rápida também, né? Fica inchado nos primeiros dias, pode muitas vezes dar uma equimose, que a gente chama um roxinho nos primeiros dias, um inchaço, a gente orienta uma compressa fria nos primeiros dias, cabeceira mais elevada. Então, são pequenos cuidados, mas com uma recuperação rápida. A gente já tem pergunta, então, preparada aí. Pedro, de Blumenau, estou com 36 anos, tenho muitas olheiras. Esta cirurgia a ser indicado, o senhor comentou ali rapidamente. De que forma, então, usar essa cirurgia para a olheira? Excelente, Pedro. Pedro, é o seguinte, a gente precisa avaliar que tipo de olheira você realmente está nos questionando. Por quê? Porque existem olheiras diferentes. Por exemplo, você pode ter olheira funda, né? Você pode ter uma olheira que você chama de aquele aspecto mais escurecido. Você pode ter olheiras com uma certa deformidade, como eu falei, que são aquelas bolsinhas. Então, independente disso, a cirurgia plástica, através da blefaroplastia, pode sim te ajudar, principalmente se você tiver esse olhar fundo, a gente pode muitas vezes preencher isso, ou tracionando tecidos internos para cá, para cima, que isso é excelente, tem várias formas de tracionar. Ou você pode remover essas bolsas, ou você pode utilizar aparelhos que vão melhorar o aspecto da cor. Então, existe sim como melhorar isso. Muitas vezes os pacientes nos falam assim, Vanessa, eu acordo cedo, eu sempre estou com o aspecto cansado. Você pode sim acordar cedo, trabalhar, seguir sua vida normal com o aspecto mais jovem, mais bonito, sem aquele olhar cansado, através de um tratamento com a cirurgia plástica. Tem tudo a ver com autoestima, né? A gente tem mais pergunta, mais participação. Edete Ana, boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo programa, tão cheio de coisas boas. A gente que agradece, Edete. Como hoje vai ter um doutor falando sobre pálpebras, né? Então, eu vou dizer que é muito ruim isso, pois tenho até muita dificuldade para enxergar. Meu sonho é tirar essas pálpebras caídas e que me incomodam demais. Olha que bacana, assunto que está impactando aí no nosso público. E aí, ela mandou uma foto à Edete, né? Porque imagino que incomoda, né, doutor? Sonho da Edete e de muita gente aí que está nos acompanhando de melhorar essa questão estética, mas também de saúde, de poder enxergar melhor, né? E viver com mais tranquilidade. Edete, excelente tua pergunta. Minha querida, é o seguinte, ó. Você é um exemplo como muitas pessoas gostariam de mandar a foto como ela mandou. Isso não é só estético. Se você olhar a foto dela, isso é um problema de saúde, gente. Você vê a quantidade de pele que tem. Coitada, isso dificulta o campo visual dela. A pessoa, para conseguir abrir o olho, faz um esforço danado, porque aqui o músculo elevador da pálpebra, Vanessa, ele é fininho, sabe? É difícil para ela abrir o olho, é difícil para enxergar. Pode dar até, por exemplo, dor de cabeça ou outro tipo de indisposição por causa desse esforço a mais? Exatamente. Então, assim, Odete, isso tem solução, tem como remover esse excesso, principalmente a pálpebra superior. Mas eu dou uma dica, gente. Começa a tratar isso quando o problema é pequeno, né? Que nesse caso, a gente viu, já que já está num grau mais avançado, Vanessa. Consequentemente, ela já está sofrendo há anos com isso, provavelmente. E a cicatriz também vai se prolongar um pouquinho, né? Então, quando está jovem, que começa a cair, remove esse excesso de pele. Aí dá para fazer mais vezes. É como se fosse uma cirurgia plástica nos seios, que a gente comentava da troca da prótese, né? De 10 em 10 anos, na entrevista há 15 dias. Também a cirurgia das pálpebras, a gente precisa fazer uma espécie de manutenção com o passar dos anos? Excelente. Essa manutenção pode ser feita até, muitas vezes, utilizando toxina botulínica, utilizando outros métodos não cirúrgicos. Mas, sim, pode acontecer, como todo o nosso corpo, com envelhecer, sobrar mais pele e a gente precisar, no futuro, fazer um procedimento menor. Mas não vai chegar nesse nível da UDET, né? Então, assim, tem solução, procura ajuda. É muito importante para a tua saúde também. Doutor Tiago, vamos continuar mais tempo nessa entrevista, porque tem muita participação chegando do público e a gente quer responder todas essas perguntas. Olha a Cláudia, de Rio do Sul. Posso levantar minha sobrancelha também? Cláudia, excelente pergunta. Como a pálpebra faz parte da sobrancelha aqui em cima, quando ela cai, também, Cláudia, vai caindo a sobrancelha. Ah, é verdade, claro. Tudo cai, né? Com a idade. Então, infelizmente, tudo cai. Então, a sobrancelha tende a não ficar mais tão arqueadinha, né? Quando a gente está jovem, está tudo lá no alto, tudo lá em cima. Tudo em cima, com o tempo vai caindo. Então, gente, interessantíssima essa pergunta. Por quê? Porque a sobrancelha pode cair de formas diferentes. Ela pode cair mais no meio, ela pode cair mais na cauda, que a gente chama. E isso é uma questão estética fantástica, porque a gente consegue depois fazer um tratamento cirúrgico para levantar essa sobrancelha e a gente conversa muitas vezes com o paciente. Qual é o teu desejo e o que é bonito para você? Por exemplo, a gente pode levantar a sobrancelha mais na região medial ou mais na cauda. Isso muda um pouquinho para homem, para mulher. Isso pode ser feito de forma cirúrgica, pode ser feito através de outros procedimentos não cirúrgicos também, através de fios e etc. Então, assim, tem como fazer isso sim, Cláudia, para você ficar não só com o aspecto mais jovem, mas também reposicionar a sobrancelha, gente. Por quê, Vanessa? Porque os olhos, eles são, estudo científico mostrando isso, tá? Os olhos são uma das primeiras regiões do corpo que as pessoas observam. Então, quando você vai ver uma pessoa, conhecer uma pessoa, as primeiras coisas que muitas vezes vai ver é o olhar. E o olhar, se está um olhar jovem, bonito, é diferente, às vezes está um olhar cansado, está aquela pálpebra caída. Doutor Tiago Bodanese, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muitas perguntas chegando ainda, a gente promete responder todas essas questões, mas muito bacana a gente saber mais sobre blefaroplastia. 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 Que é a cirurgia, então, nas pálpebras. Obrigada mais uma vez. Ó, prazer estar aqui, estou à disposição, agradeço o convite. Obrigada. Obrigada.